Olá, eu sou o maestro Rafael Gargui, o professor de regência da Universidade Federal da Bahia e também regente do Madrigal da Ufba, um coro com mais de 60 anos de história. Desde que foi fundado por Correutre na década de 50 do século passado, o Madrigal assume um local de destaque dentro da história coral do nosso país, por ser um dos coros profissionais mais longevos que nós temos. A sua atuação se divide especialmente em três linhas. Na primeira, a preocupação artística, evidenciada por uma agenda de concertos e apresentações em que nós trabalhamos os mais diversos repertórios dentro da história da música ocidental. Em uma segunda preocupação, o Madrigal funciona como um laboratório para pesquisa e desenvolvimento da história coral brasileira. São muitos os compositores relevantes do nosso país que trabalharam diretamente com o Madrigal e escreveram obras de forma específica para o grupo, como o exemplo Ernest Widmer e Lindenberg Cardoso. Em uma terceira função, talvez a mais nobre, o Madrigal se dedica à formação didática de novos músicos. São incontáveis os regentes, compositores, cantores e instrumentistas que passaram parte de sua formação dentro do Madrigal da UFBA. Na noite do dia 29 de novembro de 2019, junto a alguns alunos da Escola de Música, mais os músicos profissionais da UFBA, a Orquestra Sinfônica de Nossa Universidade, cujo maestro, José Maurício Brandão, é também o diretor artístico do Madrigal, levamos a público um concerto muito especial, dedicado à obra de dois compositores europeus, Fouret e Elgar. Das centenas de concertos que o Madrigal já fez em sua existência, este concerto recente funciona muito bem como a essência do nosso grupo, a junção de músicos profissionais, alunos, um repertório coral de excelência e uma plateia calorosa. Por esse motivo, consideramos essa mais uma noite histórica do Madrigal da UFBA e escolhemos um trecho dele para participar junto ao Congresso Internacional de Coros da Abraco. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501